Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre cultura. Encontrar inspiração e traduzir em artes plásticas faz parte do talento e da habilidade de um grande artista, não é? E quando há associação de telas e textos literários, aí é que a obra fica completa, e principalmente quando assinados pelo mesmo autor. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no quadro Entrevista. É que tem uma exposição intitulada Cores e Letras, e o artista plástico vai estar aqui no estúdio conversar com a gente, o Wagner Kuroiva. Ele vai falar sobre todo esse trabalho, que é lindo, eu garanto. A partir de agora. E olha aí, gente, ele está com a gente no estúdio, o artista plástico Wagner Kuroiva. Muito boa tarde. Olha só, além de ser artista plástico, ele é médico. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Quero entender um pouquinho aí, né? Como é que uma profissão pode estar atrelada a outra, se tem inspiração. Quero entender tudo, viu? Primeiro, seja bem-vindo. Estou muito feliz com a presença do senhor aqui no nosso programa. É uma satisfação imensa estar aqui no seu programa, Jaqueline. Tão alegre, tão cheio de vida, que a gente fica muito entusiasmado. Ai, que bom. E é um tema bastante interessante, né? Medicina e arte. Verdade. Medicina é ciência e arte é um só tempo. Mas na medicina você tem muita angústia, ansiedade, eu vejo você falando, né? E a gente, de alguma forma, tem que conviver com isso. Visão da experiência e o bem-estar do nosso paciente. Ao mesmo tempo, a arte, por sua vez, é imaginação, é criatividade, são cores, é alegria. E aí, a gente procurando unir essas duas partes, conseguindo construir alguma coisa e escrever também sobre isso. Ai, que maravilha. Então, a literatura se aproxima da arte e conversa os quadros com os textos. E o espectador, o observador da arte poderá, então, desfrutar disso de uma forma muito irmã, muito fraterna e presente no nosso dia a dia. Inclusive, quem quiser participar aí desse momento incrível, puder prestigiar também uma exposição que está aí, próxima da gente, aqui em Aracaju, na Galeria J. Inácio. Então, eu queria que o senhor fizesse um convite para todo mundo, para que pudesse prestigiar e para que a gente pudesse também aproveitar um pouquinho do nosso tempo para respirar cultura, que é sempre bom, né? Sim, a arte é universal e ela atinge todos os povos, todas as pessoas de uma forma muito íntima, muito pessoal, uma interpretação das obras, seja dos grandes mestres ou de pessoas que estejam pintando da forma que eu estou pintando. De uma forma muito espontânea, muito presente. E eu convido, claro, as pessoas para participarem, crescerem as suas críticas ou usufruírem, eventualmente, de algum benefício que ela pode trazer, porque é isso que é a intenção do artista. Olha, com certeza. Divisando o ser humano, a sua possibilidade de vida, de capacidade de construir, de crescer como ser humano. Nós já estamos, inclusive... É uma forma muito próxima de estarmos juntos, irmanados, né? Numa tentativa de levar otimismo, colorido e alegria às pessoas. E como é para o senhor estar lá olhando a arte, né? E falando assim para o público ao mesmo tempo. Estou aqui impressionada com o trabalho. Olha aí, gente. Aí é um pouquinho do que você vai poder acompanhar nessa exposição. Olha só que lindo o trabalho. Quanto tempo teve para poder fazer a conclusão desse trabalho? É, são trabalhos feitos ao longo de muitos anos, na verdade. Eu pinto desde a infância, mas o meu sonho era ser médico. E, em dado momento, eu desenvolvi as duas carreiras ao mesmo tempo. Um sinergismo, utilizando áreas do cérebro que são distintas, na verdade, oxigenando uma e a outra, para produzir os meus trabalhos. E alguns aqui são trabalhos de alguns anos atrás. Outros são deste ano. Mas, no conjunto, ele tenta uma abordagem quase que plena de todo o espectro do comportamento humano, das nossas necessidades e dos nossos anseios, dos nossos sonhos também, né? Que fazem parte do dia a dia. Ai, muito feliz, gente. Lembrando aí que você que gostou da exposição, que quiser prestigiar, a exposição está sendo realizada na galeria que está funcionando na Secult, enquanto a Jota Inácio está em reforma durante esse período. A exposição está sendo realizada lá na Secult. E aqui nós estamos também com a Jane Junqueira, que é diretora da galeria Jota Inácio. Bem-vinda aqui ao nosso programa. E eu quero saber o seguinte, como é que o artista pode participar de exposições como essa? É bem difícil, Jane, ou não? Não. Primeiro, né? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a TV Atalaya, a você, Jaqueline, pela oportunidade que nos concede, né? Para esse espaço, para que a gente possa divulgar as exposições e os projetos da galeria. A galeria, como está em reforma por causa do prédio, da biblioteca pública, nós estamos com exposições dando continuidade ao edital lá na Secult. Esse ano a gente já encerrou a edição para o edital 2018. Nós abriremos agora para 2019, mas ainda está em fase de análise, né? De estudo. Nós teremos, ele é o quinto, selecionado das seis exposições, e o próximo ainda será em novembro e conclui em dezembro. E não é difícil, porque depois que o artista, ele vem para o chamamento, ele apresenta os seus projetos e a secretaria cria uma comissão para que esses projetos sejam avaliados e depois sai o resultado. Nós funcionamos na Secretaria de Cultura atualmente, até o final e o término do edital, das oito até às dezesseis horas, de segunda a sexta, aberta ao público. A gente está falando aqui, né, nós estamos através da TV Atalá, mas também através das redes sociais, através da internet, e aí o mundo inteiro está ligado. Os artistas que podem participar são somente do estado de Segipto ou de qualquer outro estado do Brasil? O edital, ele é aberto a nível nacional e internacional. Só que para as pessoas que não são do nosso país, eles têm que estar legalizados para que ele possa concorrer a uma vaga. Perfeito. O senhor foi um dos selecionados. Olha, que hora, uma hora. Doutor Wagner, é uma satisfação mais uma vez ter tido a oportunidade de conversar aqui com um artista, um médico, né? Recentemente aí tivemos o Dia do Médico, até parabenizar esses profissionais que cuidam tanto de nossas vidas e, né, de uma forma tão especial, através da ciência, do estudo, né? Tudo isso faz com que a gente se sinta muito melhor e com profissionais assim que se preocupam com o bem-estar e ainda, né, atrelar uma obra literária. Isso, sem dúvida, com certeza vai aguçar o espectador aí que está assistindo o programa. Muito obrigada, sucesso. Muito obrigada. Para reforço o convite para você poder prestigiar na Seculte, está funcionando. Então, a exposição da Galeria Jorge Finácio, que durante esse período está em reforma, está sendo realizada na Seculte. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito ao governo do Estado do Sergipe, à Secretaria da Cultura, pela iniciativa e essa abertura para outros artistas, numa interação muito proveitosa de ambos os lados, né? Enriquecedor de todas as partes. Sinto muito honrado e agradeço muito. Olha, nós que agradecemos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E assim a gente encerra esse quadro de cultura, falando com você o seguinte, ó, vou dar uma pausa para o intervalo, mas eu volto com muito mais para você. Até já.